Doutor José de Felipe Júnior, doutor em ciências da USP, livre docente de clínica médica UTI pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atual presidente da Associação Brasileira de Medicina Biomolecular. Vai nos falar sobre câncer e estresse oxidativo. Bem, foi um prazer ouvir o doutor Efraim falando, fazia uns 30 anos que eu não ouvi ele falar. Eu agradeço o doutor Miguel, a comissão organizadora desse congresso, e agradeço a vocês aqui, num sábado tão bonito, né? Minha família está em Ilha Bela. Acabando aqui eu vou pra lá. Então, eu vou falar pra vocês sobre estresse oxidativo, se eu conseguir entender isso aqui. Ah, entendi, olha. Estresse oxidativo no câncer. Esse daqui é meu e-mail, se vocês quiserem conversar comigo, gadi1.com.br Gadi, é muito importante vocês saberem, que é o nome do gato da minha caçula. Tá certo? Então, hdi1.com.br E nesse site aqui, medicinabiomolecular.com.br, vocês vão encontrar 6 mil trabalhos sobre tratamento de câncer, sem ser, sem usar quimioterapia, radioterapia, cirurgia. 6 mil trabalhos, o nosso grupo conseguiu catalogar. Nota bem, pessoal. Nós todos aqui funcionamos como se estivéssemos numa curva de Gauss. Certo? Numa curva de Gauss. 10% pra esquerda de nós aqui, 10% de nós todos aqui, temos um sistema endógeno de defesa, sistema endógeno de defesa antioxidante, não eficaz. Não eficaz. Não eficaz. Então, existe um aumento dos níveis de radical livre normalmente, geneticamente. Aumento de radicais livres, aumento de lesão. Aumento de lesão, aumento de risco de câncer. Eu vou dizer pra vocês o que é a lesão depois. 10% pra direita, o sistema endógeno de defesa antioxidante é muito eficaz. Muito eficaz. Então, os níveis de radicais livres são muito pequenos. Mas, aí acontece o quê? A apoptose se faz pro radical livre. Você tem um sistema antioxidante potente, você não faz a apoptose. Então, aumenta o risco de câncer também aqui desse lado. Perfeito? Olha só que coisa bonita. Quando o nosso potencial redox é alto, quer dizer, quando nós estamos num estado oxidante, as células estão em estágio quiescente, elas não proliferam. Então, quando o potencial redox é alto, aumenta o GSSG. Aumentando o GSSG, inibe uma proteína chamada retinoblastoma, que é proliferativa. Entretanto, se nós estivermos num estado oxidativo redutor, as nossas células estão num estágio de proliferação. Porque o GSSG, proteína retinoblastoma, está ativado. Então, olha que tristeza, pessoal. Olha só. Nós temos que viver de um modo um pouco oxidado. Não tanto, senão vai lesar muito a célula. E não tão pouco, senão nós vamos... A nossa defesa vai estar prejudicada. Agora, olha que coisa bonita. Quando eu li isso aqui, em 1998, eu fiquei muito contente. Porque a célula cancerosa requer apenas um leve aumento do potencial redox para ser induzida a parar a proliferação. Olha só que bonito. Só um pouquinho de aumento de oxidação na célula cancerosa, ela para de proliferar. Falei, ah, eu vou oxidar essa célula. Então, terapias biooxidativas. Eu comecei a querer matar a célula. Biooxidativa. Ah, mata, viu? Mata. Mata 80%. As 20% que sobram, ficam... Ficam... Ficam ótimas para sobreviver depois. Então, o tumor desaparece no raio-x, no ressonância, mas aparece 3 meses depois, 4 meses depois, 2 anos depois. Mesma coisa que acontece com a quimioterapia. Então, eu estou em 1988, 88, 89... Não, 99. 99. 99, 2000, 2001, eu queria matar a célula. Aí, pessoal, de repente, eu estudei isso daqui, ó. Isso aqui. E está escrito na literatura que as nossas células, as nossas células aqui, começaram há 3,8 bilhões de anos atrás. 3,8 bilhões de anos atrás. E nós estamos aqui. Evoluímos, evoluímos. Alguns não evoluíam tanto, né? Mas a maioria evoluiu. E chegamos nós aqui, seres humanos. Essas células passaram pelos mais... As maiores angústias, podemos dizer assim, de sobrevivência. Os maiores sofrimentos de sobrevivência. E lapidaram o genoma. Lapidaram o genoma. Então, no nosso genoma, pessoal, nós temos todos os mecanismos de sobrevivência. Quando vem algo estranho no ambiente, seja metal tóxico, agrotóxico, micoplasma, epistembar vírus, citomegalovírus, agentes químicos, essa célula sofre. Essa célula está aqui. 3,8 bilhões de anos. A célula sofre, 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 sofre. Nesse sofrimento, existe um aumento da entropia com uma diminuição do grau de ordem e formação no sistema termodinâmico aberto, que é a célula, e a água fica desestruturada. Por isso que nós vemos, na ressonância magnética, nós vemos a imagem, porque a água está desestruturada. Então, nesse momento de quase morte, essa célula que lapidou o genoma por 3,8 bilhões de anos, ela só quer sobreviver. E para manter o genoma, esse patrimônio herdado e lapidado por tanto tempo, para não morrer, ela começa a proliferar. Ela começa a proliferar. Então, quando eu passei a entender assim o problema do câncer, eu comecei a ter as minhas primeiras alegrias. Eu não quero matar a célula neoplásica, porque a célula neoplásica não é uma célula maligna, é uma célula doente que necessita de cuidados, não extermínio. Toda doença tem causa. O câncer é uma doença. Então, o câncer tem uma causa. Eu tenho que ir atrás da causa. Certo? Então, foi assim lá em 2002, 2003, eu comecei a pensar assim. Bom, o estado alfa é o estado antigo, lá no oceano, pobre de oxigênio. É um estado de proliferação. De proliferação. Quando nós somos infectados por aquela bactéria que chamam de mitocôndria agora, nós passamos a fazer fosforilação oxidativa, entramos no estado oxidativo e começamos a controlar a proliferação. Quando se fala em estresse oxidativo, não pensem só no estresse oxidativo. Pensem que o estresse oxidativo está correlacionado com inflamação crônica subclínica e estresse metabólico. São três estresses. Estresse e estresse. Infeccioso, oxidativo e metabólico. Quem que aumenta a geração de radicais livres de oxigênio e radicais livres de nitrogênio? Metal tóxico, agrotóxico. Ferro é bom? Pouco. Não. Não é bom pouco, não, porque dá anemia. O bom é normal. O excesso de ferro provoca radical livre aumentado. Cobre. Excesso de cobre. Cobre baixo, anemia. Cobre alto, radical livre. Bactérias produtoras do câncer. O câncer faz estresse inflamatório que vem junto com o estresse oxidativo e a célula sofre, 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 para não morrer, começa a proliferar. É assim que eu estou pensando. Não sou eu que penso assim, não. Olha só. Fatores etiológicos do câncer. Aqui tem uma célula, uma essencial. e agentes etiológicos. 63% são agentes químicos. 25% são biológicos. 7% agentes físicos. 5% são genéticos. Muitos autores pensam assim, pessoal. Muitos, muitos, muitos. Olha só. Câncer de mama. Esse indivíduo aqui, olha o trabalho lindo que ele fez. Comparou. Mamas com câncer, mamas sem câncer. Nas mamas com câncer, o que ele viu? Aumento de mercúrio, de ferro, de níquel, de cromo 6, de chumbo, de cádmio. Metais carcinogênicos. No tecido neoplásico, mas não no tecido normal. É só no tecido da mama? Não, na próstata também. Olha, aumento de ferro aumento de cobre, pessoal. O homem não sabe menstruar, né? Então, com 50, 60 anos, a ferritina dele está altíssima. Então, eu sempre peço para os meus pacientes, Miguel, ele não sabe menstruar, eu peço para cultivar uma hemorraida sangrante. Para perder o ferro. Mas ninguém até hoje seguiu o meu conselho. Ninguém. Então, eu mando doar sangue. Eu mando doar sangue, que é um modo altruísta de se manter saudável, tá? Olha que beleza. Prevenção de câncer de próstata. Doação de sangue. Mas só lá. Ó, mama, próstata, pulmão. Tá aqui. Ó, encontrou. Comparou. Células normais com células neoplásicas. Aquelas células em sofrimento. Que chamam de câncer, né? Palavra feia, né? No grupo com câncer, tinha aumento de arsênio, cádmio, chumbo e cromo 6. São carcinogênicos, grau 1, pelo IARC, tá? Gliomas. Gliomas também, ó. Chumbo. 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 Eu posto pra vocês esses slides depois, viu? Manda cá de um. Lá, eu mando pra vocês esses slides. Pesticidas no Brasil. Os cariocas, pesquisadores cariocas, mostraram o seguinte. Consumiu pesticida hoje, fez 10 anos depois, constatou aumento do risco de próstata, de câncer, tecidos moles, leucemia, lábia, esôfago, pâncreas, pelo consumo de pesticidas no Brasil. câncer de mama e pesticidas. O preto é câncer de mama por pesticida. Só o endrim não provoca câncer de mama. O restante, maior ou menor, o DDD é o pior, que provoca o câncer na mulher. Próstata e pesticidas, também existe correlação. Olha que judiação, pessoal. Os agricultores de Kashmir, eles usam os tipos variados de agrotóxicos já proibidos no mundo inteiro. Lá, lá, os glioblastomas são epidêmicos. Nem endêmicos, são epidêmicos. Olha só. Olha só. Glioblastoma multiforme, glioma multicêntrico. Um irmão aqui de 10 anos com pendimoma. A irmã com óleo dentro do glioma. E aí vai. Famílias inteiras contaminadas com pesticida e com agrotóxico. Bactérias de câncer. Literatura de PubMed, hein, pessoal? Literatura clássica. O DNA do micoplasma foi detectado com anticorpo PD4. Você encontra PD4 no indivíduo, ele teve micoplasma. Deve ou tem. Olha só. Constatou-se a presença de micoplasma. Ovário, carcinoma gástrico, cólon, pulmão, esôfago, glioma, câncer de mama, câncer de próstata, dessas porcentagens aqui. Alta porcentagem. Você vai deixar um indivíduo com câncer de qualquer tipo? Você não vai ver se esse indivíduo tem micoplasma, pessoal? Você não vai tirar esse micoplasma desse indivíduo? Você vai deixar ele com quimioterapia, só? A quimioterapia diminui o sistema imune. Esses bichos adoram o sistema imune baixo. Vírus e câncer. Está aqui. Todos esses vírus aqui provocam todos esses cânceres aqui. Vamos lá. Está aqui. E cirurgia? Cirurgia é estresse, pessoal? Cirurgia é um estresse metabólico e um estresse oxidativo. Olha só o que acontece. O grupo operado aumenta, olha só, tumor coloretal primário. Aumento da atividade metabólica de metástase hepática indolente. A metástase está quieta. A metástase está quieta. Aqui está quieta. Operou? Operou, apareceu. Olha, apareceu. Estava indolente. Por que apareceu? Estresse metabólico, estresse... Estresse... Metabólico, estresse oxidativo. Inflamatório, né? Agora, o grupo não operado tinha essa aqui. Continuou com essa aqui. Eu penso muito, muito, muito antes de pedir para operar um paciente, hoje em dia, com câncer. Por causa disso. Porque a cirurgia, o estresse que ela provoca acorda metástase a distâncias indolentes, tá? Então, resumo. Os antioxidantes, de uma maneira... No paciente com câncer, agora. Antioxidante são carcinocinéticos. Oxidantes. Oxidantes. Eles são carcinostáticos a curto prazo. Mas se você deixar a longo prazo, a célula escapa. Ela só quer sobreviver. Ela escapa do excesso de oxidação. Como escapa da quimioterapia. Como escapa da radioterapia. E eles são também carcinogênicos. A longo prazo, são carcinogênicos. Tem alguém dando aula aí dos benefícios do leite, né, pessoal? O leite, o leite... A mamãe vaca, ou a mamãe cabrita, ou a mamãe búfala, estão no puerpério, né? Estão no puerpério. Então, o leite dessas mamães estão repletos de quê? De estrógeno, estradiol. De IGF. Olha o bezerro como cresce no primeiro mês. De cálcio. De cálcio. Todos eles carcinocinéticos. E rico em quê? Em caseína. Pessoal, vocês que tomam leite, aí vocês vão pensar em tomar leite de amanhã. Ó. A proteína do leite, a caseína, ela ativa uma via M-Torque, NFKB, MEC-ERC, JUM-S. É uma via proliferativa. Sabe o que essa via faz? Aumenta o envelhecimento, aumenta o risco de câncer, aumenta o risco de diabetes, e aumenta o risco de morrer mais cedo. Essa via é M-Torque. E você faz isso, que nós, aqui, mamíferos, seres superiores, somos os únicos a continuar bebendo leite. Tomando a caseína. E quem toma o whey e proteína ainda, pessoal? O whey e proteína é a caseína pura. Envelhece mais rápido, tem mais diabetes, tem mais... etc, etc, etc. Cuidado. Aqui. E tem alguém aí fazendo palestra dos benefícios do leite. É duro, né, pessoal? Você sabe quem é, né? Não vou falar. Olha, pessoal, as bactérias, as bactérias fazem capenina. Silêncio. Silêncio. Se continuar falando, eu ponho lá no milho, eu deitado, eu ajoelhado no milho lá. Olha, ó, bactéria fabrica capenina. Capenina, ocupa o receptor VDR. O receptor VDR é excelente, pessoal. É anti... É supressor de tumor, é antioxidante, é anti... Protege a nossa vida, o receptor VDR. Agora, excesso de vitamina D3. Coimbra? Olha, os meus pacientes com câncer, eu fico com medo de excesso de vitamina D. Eu deixo em torno de 25, 30. Porque a vitamina D, para mim, ela é imunossupressora. Ela é imunossupressora. E a vitamina D impede a transcrição de 2.200 genes que o VDR comanda. Ela é imunossupressora. E ela impede, o excesso de vitamina D impede a geração de peptídeos antibacterianos, beta-defensina e catelicidina. Então, eu creio que as pessoas que estão tomando altas doses de vitamina D hoje, por exemplo, para tratar esclerose múltipla, pelo menos, teoricamente, elas vão ser acometidas por infecções graves a médio prazo ou a longo prazo. Mas isso é um pensamento baseado em bioquímica e em biologia. Só a prática vai nos dizer. Só os estudos de observação vão nos dizer. Se isso vai ser verdade ou não. Mas, teoricamente, é isso que vai acontecer. Está aqui, olha. Vitamina D é imunossupressora. 25D é imunossupressora. Quem é imunossupressor? Que é o hormônio D. E vocês não pedem o hormônio D. Vocês só pedem vitamina D. Então, a vitamina D eu deixo em 30 e o hormônio D eu deixo em 60, 80, 80. Porque é o hormônio D que ocupa o VDR. O VDR aumenta a imunidade celular. O VDR aumenta a beta-defensina e a cataricidina e ajuda a matar ou administrar as bactérias e vírus. Administrar, pessoal. Essa bicharada toda está convivendo com gente há bilhões de anos. Você não vai conseguir matar ninguém. Você vai conseguir administrar. Administrar. Mantê-las lá embaixo. Fazendo como? Vindo o sistema imunológico. Passando de M2, TH2 para M1, TH1. Bom, tratamento. O que eu faço é o seguinte. Cuido do sistema digestivo. Eu dou uma dieta carcinostática e anticarcinogênica. Peço para fazer exercício. O exercício ativa a MP-proteína e oquinase, a qual inibe o MTOR, inibe o NFKB, inibe o MEC-ERC e inibe o SEJU. Excelente. Só o exercício já é um excelente anticâncer. Ah, mas ele não pode andar, não pode. Então, caminha. Faz caminhada. Mesmo que ele puder, faça caminhadas ao sol para atingir a vitamina D em 30. Mas não mais que 30. Do meu ponto de vista. Está com a Inver. Administrar os problemas do cotidiano. Ansiedade e depressão são carcinocinéticos. Tem que livrar dos metais tóxicos, agrotóxicos, pesticidas. Quanto tempo falta? Então, eu não vou mais falar mais nada. Me dá dois minutos? Posso ter dois? Um minuto. Tudo bem. Bom, eu vou mais 관련i.